O Mauro Betting, da Rádio Jovem Pan, conversou com o Juscelet ontem e falou sobre essa possibilidade de renovação, se ele fica no estado de São Paulo. Vamos ouvir o que o Juscelet falou para o Mauro Betting. Jovem Pan, eu tenho o prazer de falar com o Juscelet, jogador do São Paulo. Até quando, Juscelet? Aquela pergunta que você não respondeu ainda nos últimos tempos. Até 2022, 2023. Brincadeira, mas o desejo é de ficar assim no São Paulo. Eu não quero que isso encerre, né, esse ciclo agora em dezembro. Eu quero que continue por longos anos ainda, né, como eu falei diversas vezes e vou repetir outra vez. O desejo de Juscelet é ficar no São Paulo e conquistar título. Esse Juscelet falando sobre a permanência de São Paulo, a ideia dele, a vontade do Juscelet é continuar no São Paulo, mas tem essa questão resolvida com o Xandong e o Luneng, não vai custar barato para o São Paulo a permanência do Juscelet.